7 de setembro, independência do Brasil. E o Uberlândia de ontem sempre entrou no arquivo para rever uma matéria especial. Confira! Na Uberlândia de meados do século XX, as datas cívicas, como 7 de setembro, eram comemoradas com grandes e organizados desfiles na Avenida Afonso Pena. Normalmente compostos por alunos, os desfiles passavam pelas ruas, com a participação de fanfarras e até mesmo com a apresentação de bicicletas, em comemoração à Independência do Brasil. Havia a preparação dos uniformes. Aquilo era importante. Uniforme. Eles se preparavam muitos dias antes. Os alunos todos se apresentavam uniformizados. Os carros alegóricos eram preparados com carinho todo especial. Professores participavam. Os professores de educação física participavam ativamente. Era muito bonito tudo isso. Os alunos, eles preparavam as frâmulas, enfeitavam as bicicletas. Eles vinham à frente. Mas aquela coisa. E com uma, vamos dizer assim, de uma maneira garbosa, de uma maneira imponente, e fazia aquele desfile, certo? Uma coisa bonita, uma coisa diferente. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.